Então, hoje a gente vai fazer a defesa de mestrado da aluna Larissa Aniceto Moreira, com o tema de espasia tcheca, descrição de uma família com manifestações inflamatórias, mimetizando artrite reumatóide. Antes de iniciar, então, vou ler os procedimentos básicos de apresentações de mestrado da Universidade Brasília. A sessão pública de defesa de dissertação de mestrado inclui 50 minutos de apresentação formal do trabalho científico, seguida de a coerção pelos membros da comissão examinadora, de até 30 minutos para cada examinador, tendo o candidato até 30 minutos para defesa de cada arruição. Por decisão conjunta do candidato e dos examinadores, pode ser usado diálogo, pelo prazo de até 60 minutos, com respostas dadas imediatamente a cada pergunta. No caso de a comissão examinadora exigir revisão de forma, a homologação ficará condicionada à apresentação do trabalho definitivo. No caso de reformulação, o aluno ficará obrigado a apresentar e defender, diante da mesma comissão examinadora, uma segunda versão do seu trabalho, em um prazo que não poderá ser superior a três meses no caso de mestrado. As decisões dessa comissão examinadora serão tomadas por maioria simples de votos, delas cabendo recurso ao conselho de ensino, pesquisa e extensão, somente por vícios de forma. Então, tendo apresentado os procedimentos de defesa, eu vou então apresentar a banca. Eu vou fazer a apresentação da banca e a gente faz a composição da banca depois da apresentação da candidata. Então, começando a apresentação, a banca é presidida por mim, porque sou orientadora da tese da dissertação de mestrado da Larissa. Então, meu nome é Elícia Maria Henrique da Mota, eu sou médica reumatologista da Universidade de Brasília, sou orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Estou hoje, então, na condição de orientadora dessa dissertação específica. Temos aqui, compondo a banca, o professor Carlos Augusto Ferreira de Andrade. O professor Carlos é pesquisador em saúde pública, epidemiologia clínica, na Fundação Oswaldo Cruz e professor de reumatologia da Universidade de Brasília. Ele tem graduação em medicina pela UFRJ e graduação em engenharia civil também pela UFRJ. Tem residência em reumatologia pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Residência em reumatologia pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Mestrado em engenharia biomédica pela coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutorado em ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. É docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia em Saúde Coletiva da NSP e do Mestrado Profissional em Epidemiologia em Saúde Coletiva e docente permanente do Mestrado Profissional do INE. Presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, PN 2021-2022, foi diretor científico do 35º Congresso Presidente de Reumatologia. Então, Carlos, muito obrigada por aceitar o convite, meu e da Larissa, por estar aqui hoje conosco, muito obrigada por estar aqui em Brasília, mesmo que virtualmente. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra. É muito legal participar, a primeira participação minha na UNB. Então, seja bem-vindo e que seja a primeira de muitas. Aqui nós temos também, compondo a banca, a professora Laila Salmins Fíndola, professora da Universidade de Brasília, coordenadora do Laboratório de Farmacognosia da Universidade de Brasília e, de seu anexo, o Laboratório Professor José Elias de Paula, desde 1998. Atualmente é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina. Professora é farmacêutica, graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto, é mestre em Biologia Vegetal, Florestas Tropicais, Palinologia pela Université de Paris, Pierre-Marie Clouy, na França. É doutora em Ciências da Vida, também pela Universidade de Paris, tem pós-doutorado no National Cancer Institute, National Institute of Health, nos Estados Unidos. É professora, então, da Universidade de Brasília, coordenadora, então, como eu falei, do Laboratório de Farmacognosia. E coordenadora também do nosso programa. Foi chefe do Departamento de Farmácia, da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, coordenadora do grupo de pesquisa CNPK e Biofárbicos, desde 2002, com autorização para atividade de acesso ao patrimônio genético. É coordenadora do componente 1 do projeto ArboControl, pesquisa para o controle do vetor Aedes aegypti. É professora, isso, professora, seu currículo é muito extenso, é bom resumir hoje. E ela foi agraciada em 2016 com a medalha à Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, e é membro do colegiado do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. E a professora, professora, é uma grande honra tê-la aqui conosco hoje, é uma grande honra tê-la como coordenadora do programa. Carlos, a professora é responsável pelo nosso programa ter alavancado, né, nos últimos anos, até hoje, uma qualificação muito boa pela CAPES, e graças ao trabalho da professora Laila. E fica aqui o registro também do agradecimento, como a Larissa entrou no período de pandemia, mas numa tese não diretamente relacionada à COVID, mas junto com a Larissa, entrou todo um grupo de alunos de mestrado e doutorado que estão qualificando, defendendo agora sucessivamente nos próximos dias, que entraram quando a universidade estava parada. Então, a universidade estava parada em 2020, e a professora teve a coragem de abrir as portas de seleção, de uma seleção excepcional, em que entraram vários profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, para estudar COVID. Então, a gente está com uma série de projetos COVID que aconteceram graças ao empenho dela. Então, sou uma grande admiradora da professora e é uma grande honra tê-la aqui nessa banca hoje. Obrigada, Lícia. A Lícia está falando isso, mas assim, eu só fiz isso tudo porque ela estava junto comigo, senão eu não tinha arriscado, não. Está tudo dando certo, porque, olha... Está tudo dando muito certo, não é? Mas, assim, graças a isso, não é? Graças à professora. É, foi a união de todo mundo. Comprado essa ideia aí. E nós temos a nossa suplente, que, na verdade, está presente, a doutora Luciana Feitosa Muniz, que ela está tentando entrar, não sei se ela conseguiu, ela entrou agora como ouvinte. A doutora Luciana Muniz possui graduação em medicina pela Universidade de Brasília, especialização em clínica médica por residência na Irmandade Santa Casa da Misericórdia de São Paulo e em reumatologia por residência médica pela Universidade de São Paulo, com título de especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela tem doutorado concluído em 2015 pela USP na área de ensino metabólico e lúpus eritematoso sistêmico, é reumatologista do Hospital Regional de Sobradinho, preceptora da residência de clínica médica também do Hospital Regional de Sobradinho. É vencedora do prêmio Luiz Vertzmann pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, foi diretora social e cultural e membro da Comissão Científica do 33º Congresso Brasileiro de Reumatologia em 2016, presidente da Sociedade de Reumatologia de Brasília nas gestões de 2017 e 2018, membro sócio da Sociedade Brasileira de Reumatologia, editora da revista Capital Reumato, que é a publicação da Sociedade de Reumatologia de Brasília, membro da Comissão Científica e membro hoje da Comissão de Tecnologia e Mídias da Sociedade Brasileira de Reumatologia. É coordenadora da Reumatologia do Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília. Então, a Luciana não conseguiu entrar com a câmera e vídeo, mas também agradecemos muito a ela, ela não está escutando, mas fica registrado para ela ouvir depois. Pela participação, a Luciana é suplente, mesmo se ela fez questão de estar aqui hoje, embora esteja de férias, e fez diversas contribuições para o material da Larissa, se ela não conseguir aqui hoje dividir com a gente, ela vai enviar posteriormente. Então, fica aqui nosso agradecimento também para a professora Luciana. Então, tendo feito essas apresentações, nós vamos passar agora para a fase de apresentação da dissertação pela candidata. Então, Larissa, você tem 50 minutos para apresentar o seu material. Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas. Eu queria agradecer a presença de todos, da disponibilidade da banca. E hoje eu vou apresentar o trabalho, cujo título é Displasia Tcheca, uma descrição de uma família com manifestações inflamatórias mimetizando a artrite reumatóide. O início do projeto se deu no ambulatório do Hospital Sara, que é o local onde eu trabalho, quando eu recebi uma paciente para realizar o pré-operatório, um atendimento de pré-operatório. Essa paciente, ela tinha um diagnóstico externo de artrite reumatóide e estava em programação de realizar uma artroplastia de quadril. Essa paciente apresentava achados clínicos que sugeriam artrite reumatóide, como a poliartrite, artrite de punhos, metacarpo falangianos, e uma osteoartrite precoce. Mas, ao mesmo tempo, apresentava outros achados que não sugeriam um diagnóstico de artrite reumatóide, como alterações morfológicas nas vértebras, pododáctilos encurtados, uma história familiar fortemente positiva para esses achados articulares, e nas radiografias apresentava epífides alargadas. Esse caso foi discutido com a equipe de genética e foi sugerido a hipótese de se tratar de uma displasia esquelética. Foi coletado o sangue da paciente e enviado o DNA para o Laboratório de Genética Molecular da Universidade de Campinas. Lá foi detectado a variante patogênica e confirmado o diagnóstico de displasia tcheca. Posteriormente, os outros familiares foram investigados também. A partir desse momento, eu passei a estudar as displasias esqueléticas, que são umas desordens hereditárias que causam alterações nos ossos e nas cartilagens. As displasias esqueléticas são chamadas também de osteocondrodisplasias. Osteo porque tem um acometimento ósseo, o côndro que tem um acometimento da cartilagem. Elas vão ser classificadas de acordo com os achados clínicos, a análise genética e os achados radiográficos. De acordo com a classificação das displasias esqueléticas de 2019, foram classificados 461 diferentes tipos de displasias. E esses 461 diferentes tipos foram divididos em 42 grupos. Dentre esses grupos, um é a colagenopatia tipo 2. Eu vou ampliar aqui porque eu acho que... Então, um tipo de displasia esquelética, que está dividido nesses 42 grupos, um desses grupos é a colagenopatia tipo 2. Dentre as colagenopatias tipo 2, nessa mesma classificação de displasias esqueléticas de 2019, eles diferenciam em 10 fenótipos diferentes. E um desses fenótipos é a displasia tcheca. Aqui, eu apresento a classificação das colagenopatias, de acordo com essa classificação de 2019, que tem 10 fenótipos para as colagenopatias dentro... Opa! E um deles é a displasia tcheca, que também é conhecida como displasia espondilopiepifisária, com encurtamento dos metatarsos. Para entender um pouco melhor sobre as colagenopatias tipo 2, eu vou falar um pouquinho sobre o colágeno. O colágeno são... Os colágenos são um dos principais componentes da matriz extracelular, junto com os proteoglicanos e glicoproteínas. Existem mais de 28 tipos de colágenos. E um dos principais é o colágeno tipo 1, que está presente na pele, tendões, ósseos e dentes. E o colágeno tipo 2, que está presente nas cartilagens, nos discos intervertebrais, no ouvido e nos ósseos jovens, está presente também na placa de crescimento, que é a placa epifisária, que contém cartilagem e alina e, consequentemente, contém colágeno tipo 2. A molécula de colágeno tipo 2 é um homotrimero, que quer dizer que são três moléculas de cadeia alfa que têm a conformação de uma tripla hélice. E a molécula precursora do colágeno tipo 2, ela tem uma extremidade terminais polipeptídica, uma extremidade N e C terminal. O gene que produz o colágeno tipo 2 é o gene Col2A1, que fica localizado no braço longo do cromossomo 12 e contém 54 hexons. Mutações no gene Col2A1, que é colágeno tipo 2, cadeia alfa 1, causam um espectro de condições autossômicas dominantes chamadas colágenopatias tipo 2. E foram identificadas 415 diferentes mutações nesse gene. Aqui eu trouxe uma representação esquemática das diferentes mutações nesse gene do Col2A1. Então, no eixo X, a gente tem a representação dos hexons e introns da região de tripla hélice da molécula de colágeno tipo 2. No eixo Y, a gente tem o número de mutações e no eixo Z, temos os fenótipos diferentes das colágenopatias. Vou tentar ampliar aqui. Então, aqui na linha vermelha, é a representação da displasia tcheca. E aí a gente vai ver que o pico de mutação vai ser na região do exon 13. A displasia tcheca, ela tem um fenótipo intermediário quanto à gravidade. Outro exemplo de displasia, de colágenopatia, é a síndrome de Cichler tipo 1, que é essa verdinha, a representação esquemática em verde. Ela é a colágenopatia mais frequente, ela tem um fenótipo mais brando e tem diversas mutações descritas para o mesmo fenótipo. Em contrapartida, um fenótipo mais grave é a crondogênese tipo 2, que é a primeira representação em azul. As colágenopatias, elas, no geral, vão apresentar um padrão de padrão espondilo-epifisário. Espondilo quer dizer que é o acometimento da coluna. Então, à esquerda tem uma representação de uma vértebra normal, à direita, uma representação de uma vértebra achatada, com uma característica de plátia espondilhia. Então, é o padrão espondilo ao acometimento da coluna. E o outro acometimento são das epífises ósseas, que são as extremidades dos ossos longos. Então, esses pacientes têm alterações nas extremidades ósseas, o que, posteriormente, pode ocasionar a osteoartrite precoce. O surgimento do fenótipo diferenciado é que até 1993, o que chamava a atenção das displasias é que, no geral, as displasias causam baixa estatura. E aí, entre 1993 e 1994, Williams e Reginato vão descrever uma família do Chile que apresenta o padrão de displasia espondila-epifisária, acometimento da coluna e o alargamento das epífises, ósseoartrite precoce, encurtamento dos metatarsos. Outros grupos de estudiosos também descrevem esse mesmo padrão em outras regiões. E o que chama a atenção em todas elas é a presença de uma estatura normal. Foi detectado nesses pacientes a mutação R75C, que é uma mutação em heterozigose que leva à substituição da citosina pela tinina no gene CO2A1, levando a uma troca de aminoácido da arginina por cisteína. Posteriormente, em estudos mais novos, essa mutação passou a ser chamada R275C por uma mudança na leitura do código. Em 2004, Merrick descreve também pacientes com fenótipo semelhante, displasia espondila-epifisária, estatura normal, encurtamento dos metatarsos e ósseoartrite precoce. Ele sugere um nome para essa doença, que até então não tinha um nome. E aí, por ser muito semelhante a uma displasia já descrita anteriormente, que é a displasia pseudorheumatoide, ele sugere que essa displasia nova seja chamada displasia pseudorheumatoide progressiva com hipoplasia de pododáctilos de herança autossômica dominante. Ela se assemelha à artrite reumatoide, por isso que tem esse nome de displasia pseudorheumatoide, que tem o acometimento das articulações, levando a uma oxartrite precoce. Ela diferencia, essa nova displasia, ela é diferente da displasia pseudorheumatoide até então descrita, porque ela não tem hipoplasia, a displasia pseudorheumatoide descrita até então não tem hipoplasia de pododáctilos e a herança é recessiva. Então, por isso que ele caracterizou como hipoplasia dos pododáctilos e herança dominante. No mesmo ano de 2004, o outro autor descreve outros pacientes da mesma região, da República Tcheca, com o mesmo fenótipo. E aí, por ele achar que é um acometimento comum desse país, ele sugere um nome, outro nome, de displasia tcheca, tipo metatarsiana. Nesses dois estudos de 2004, até então, não tinha sido descrito a mutação genética. Em 2007, Horner descreve outros pacientes de outros países com o mesmo fenótipo e faz análise genética dos pacientes descritos em 2004. E ele identifica a mesma mutação, que é a substituição da citosina pela tinina no nucleotídeo 823 do exon-13 do gene col-2A1. Essa substituição vai levar a uma troca de aminoácidos da arginina por cisteína no domínio de tripla hélice do colágeno tipo 2, que é hoje conhecida como a mutação R2-CPT5C. Aqui eu trouxe uma representação geográfica dos pacientes descritos com esse mesmo fenótipo e a mesma mutação. Essa mutação foi descrita, então, em 14 países, totalizando 54 pacientes e 18 famílias. Outros estudos mostraram também que, além dessas manifestações que eu já comentei, alguns pacientes também tinham queijo de perda auditiva. Então, agora, falando propriamente da displasia tcheca, ela tem outras nomenclaturas. A primeiro nome que foi dada é a displasia pseudorheumatóide progressiva com a hipoplasia dos metatarso ou pododáctilos. Outros nomes também são a displasia espondiloepifisária com o encurtamento dos metatarso ou o encurtamento do terceiro e quarto pododáctilos. Ou displasia espondiloepifisária com astroartrite pecoce ou displasia tcheca tipo metatarsiana. Então, a displasia tcheca, como eu já tinha comentado, é um tipo de colagenopatia tipo 2 que tem esse fenótipo espondiloepifisário que tem a característica da platispondilia e as alterações das epífises. Os pacientes têm estatura normal, têm encurtamento do terceiro e quarto metatáceo e osteoartrite precoce. A mutação que é identificada é a mutação no exon 13 do gene CO2A1 levando a uma substituição da citosina pela timina que vai levar a uma troca de aminoácidos na cadeia pró-alfa-1 do domínio de triple S mais ou menos nessa região representada. é uma mutação aqui no domínio de triple S Quais são as características? Ela tem um padrão de herança autossômica dominante o início dos sintomas na infância adolescência das características a gente vê a platispondilia a osteoartrite precoce os pacientes queixam na infância os sintomas são de dores principalmente membros inferiores nas articulações dos membros inferiores após exercício físico tem a característica dos terceiro e quarto metatarsos curtos alguns pacientes apresentam hipoacusia e por osteoartrite pelo quadro de osteoartrite pode levar sendo necessário uma artroplastia precoce das articulações sobre os impactos da displasia tcheca nos pacientes são pacientes que tem dor crônica e a dor crônica ela relaciona com aspectos físicos psicológicos e socioculturais os pacientes tem osteoartrite precoce muitas vezes vamos precisar de artroplastia e tem a perda auditiva a justificativa do trabalho é que não há na literatura médica descrição de portadores de displasia tcheca no Brasil não há na literatura estudos que mostrem se os pacientes com displasia tcheca podem preencher critérios para artrite reumatoide não há na literatura também descrição das características de funcionalidade de qualidade de vida e de auto eficácia nesses pacientes e a importância de difundir esse conhecimento para os reumatologistas já que pode ser um diagnóstico diferencial e não é uma as displasias ósseas não são doenças que normalmente o reumatologista venha pensar como um diagnóstico diferencial o objetivo como objetivo geral o trabalho propõe descrever as características clínicas laboratoriais e os achados radiológicos de uma família brasileira com 12 membros 12 membros adultos e com diagnóstico molecular confirmado da displasia tcheca quanto aos objetivos específicos o trabalho tem o objetivo de determinar as características demográficas e clínicas da população estudada determinar o padrão de acometimento articulado à família e da herança da doença reportar as características de qualidade de vida funcionalidade e de alta eficácia para a dor relatar os achados laboratoriais e dos exames de imagem da família determinar as características que vão permitir diferenciar a displasia tcheca da artrite reumatóide e comparar com os dados da literatura quanto a pacientes e métodos o estudo o desenho do estudo é um estudo observacional descritivo é uma série de casos o local estudado a pesquisa foi realizada no hospital Sara Brasília em colaboração com a Universidade de Brasília e a Universidade de Campinas no período entre 2019 e 2021 e a amostra são de 12 pacientes adultos que são portadores da doença e tem prontuários no hospital Sara quanto aos critérios de inclusão todos os familiares da família que eram portadores de sintomas e que tinham prontuário no hospital Sara foram incluídos foram excluídos os familiares que não tinham sintomas os familiares com sintomas articulares falecidos já que alguns tinham até prontuário lá no hospital mas a gente não ia ter todos os dados familiares com sintomas articulares mas sem prontuário no hospital Sara quanto à seleção dos pacientes todos os pacientes recrutados aceitaram participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido quanto à coleta dos dados todos os pacientes responderam o questionário de avaliação de qualidade de vida o SF36 a escala de auto eficácia para dor crônica uma escala de funcionalidade que a utilizada foi o RAC Health Assessment Questionnaire foi avaliado o nível de dor pela escala numérica visual de dor e a avaliação global do paciente o quanto que ele achava que estava a saúde global dele na última semana todos os questionários foram respondidos junto comigo eu auxiliei no entendimento se eles tivessem alguma dúvida foram acompanhados então primeiramente falando sobre o instrumento para avaliação de qualidade de vida o questionário o questionário SF36 que é um questionário longo ele é dividido em 36 itens esses 36 itens são divididos em 8 domínios e os 8 domínios subdivididos em dois componentes o componente físico e o componente mental então o componente físico a gente tem a capacidade funcional aspectos físicos e o estado geral de saúde e o componente mental a saúde mental os aspectos emocionais aspectos sociais e vitalidade esse questionário ele no final a gente vai ter respostas de 0 a 100 sendo que 100 indica uma melhor qualidade de vida quanto a escala de auto eficácia para dor ela é uma escala que contém 22 itens e é dividida em 3 domínios auto eficácia para controle de dor auto eficácia para funcionalidade e auto eficácia para outros sintomas cada crença vai ser respondida numa escala de 10 a 100 onde 100 indica que o paciente tem muita certeza ele tem muita ele tem certeza que ele vai ser capaz de realizar uma determinada atividade então seria um melhor resultado e por que estudar a auto eficácia a auto eficácia o que que significa é a crença sobre a capacidade do indivíduo em conseguir realizar determinada atividade e o que acontece é que pacientes com dor crônica eles podem ter crenças disfuncionais que podem ser pouco adaptativas e que podem influenciar negativamente na experiência de dor então numa doença que não tem tratamento específico talvez uma abordagem nesse sentido poderia auxiliar os pacientes quanto ao questionário de funcionalidade foi utilizado o questionário HAC ele contém 20 itens sobre as atividades diárias de vida dividido em 8 domínios que avaliam o aparelho locomotor os 8 domínios se dividem investir-se e se arrumar levantar-se alimentar-se caminhar higiene pessoal alcançar objetos aprender objetos e outras atividades e tem 4 possibilidades de resposta 0 o paciente não tem nenhuma dificuldade 1 ele tem muita dificuldade para realizar aquela atividade deixa eu voltar aqui 1 tem pouca pouca dificuldade 2 tem muita dificuldade e 3 ele é incapaz de fazer e a classificação final vai ser de 0 a 3 sendo 3 uma pior incapacidade funcional para avaliação de dor foi utilizada a escala visual numérica de dor que é uma escala de 0 a 10 onde 10 indica dor máxima e para avaliação global da saúde do paciente é como ele considera o estado de saúde na última semana também em uma escala só que analógica de 0 a 10 onde 10 indica pior o pior avaliação em relação à saúde dele além desses questionários no exame físico foi realizada a contagem do número de articulações dolorosa contagem de número de articulações edemaciadas e também foi contabilizado quantos pacientes preencheram o critério ACR EULAR de 2010 para artrite reumatóide foi utilizado esse manequim para contabilizar número de articulações dolorosas edemaciadas e aqui o critério de classificação de artrite reumatóide ACR EULAR de 2010 que é um critério que tem o objetivo de fazer detecção precoce da artrite reumatóide então para a gente considerar esse critério a gente tem que ter sinovite clínica tem que ter artrite nas articulações mas é um critério de exclusão eu tenho que excluir outras doenças que podem dar essa artrite então nesse critério ele orienta que tem que excluir lúpus artrite psoriásica e gota a displasia tcheca deveria ser excluída mas para eu excluir uma doença eu preciso ter conhecimento sobre ela então assim esse seria a relevância do estudo para difundir essa nova doença nova não a doença mais antiga mas pouco difundida então esse esse critério ele vai ser dividido em número de articulações acometidas se tem fator reumatóide anti-CCP positivo se tem provas inflamatórias positivas ou negativas e se tem duração de sintomas mais de seis semanas vão ser considerados positivos um paciente que tiver uma pontuação maior ou igual a seis num total de dez também foram realizados radiografias das articulações de todos os pacientes e foi realizado também ultrassonografia de punhos e metacarpos nesse caso foi realizado somente ultrassom nos pacientes que tinham sinovit clínica no total foram seis pacientes identificados com artrite e o ultrassom confirmou sinovit em cinco foram realizados também exames de provas inflamatórias o VHS e PCR quanto a extração do DNA foi coletado sangue da paciente índice que foi a primeira paciente a ser analisada foi a paciente que iniciou o estudo a análise genética foi diferente da paciente índice do restante dos familiares na paciente índice foi realizado sequenciamento de nova geração com painel de displasias ósseas com todos esses genes todos os genes relacionados a displasias ósseas depois que foi encontrado o resultado foi confirmado esse resultado com o sequenciamento de sangue do Exxon 13 dos demais familiares como a gente já sabia a variante patogênica foi realizada somente o sequenciamento de sangue da região do Exxon 13 do Gênico 2 a 1 quanto a análise estatísticas e questões éticas foi realizada uma análise descritiva com as medidas de tendência central e dispersão dos dados todos os pacientes assinaram o termo de consentimento e esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética quanto aos resultados aqui eu mostro um heredograma da família só para relembrar a bolinha são as mulheres o quadradinho os homens os que estão com traço são os pacientes falecidos os que estão marcados em vermelho são os pacientes que tem poliartralgia os pacientes que estão assinalados em asterisco são os pacientes que foram analisados foram 12 pacientes examinados e confirmaram a mutação genética desses 12 pacientes 6 preencheram critérios para artrite reumatóide então nesse heredograma foi marcado os pacientes que fecharam o diagnóstico com escrito ACR e o LAR positivo foram 6 pacientes e na cabeça da seta está mostrado a paciente índice que é a paciente que iniciou o estudo quanto à descrição dessa paciente índice ela é uma mulher de 39 anos que tinha uma queixa de dor nos quadris e joelhos durante a infância que relacionava principalmente a atividade física mas o quadro se tornou exuberante no final da adolescência o início da idade adulta quando passou a ter um quadro mais exuberante de poliartrite com cometimento inflamatório das mãos joelhos tornozelos de uma forma mais difusa essa paciente ela tem uma estatura normal de 1,71m tem provas inflamatórias elevadas no ultrassom de punho havia sinais de sinovite e o quadro clínico dela preenchia critérios para artrite reumatóide além disso ela tinha terceiro e quarto pododácticos curtos nas radiografias apresentava platispondilia osteoartrite de quadril joelhos e punhos aos 31 anos ela foi submetida a artropaxia do quadril esquerdo devido a uma osteoartrite grave e o primeiro diagnóstico dela foi de artrite reumatóide a forma juvenil que evoluiu para a forma adulta quantas características demográficas e clínicas da população estudada a maior parte eram mulheres oito pacientes do sexo feminino a idade variou de 21 anos a 60 anos e todos tinham estatura normal quanto a a intensidade de dor apresentada por esses pacientes a maior parte dos pacientes apresentavam a intensidade de dor moderada a intensa quanto a avaliação global dos pacientes foi representado pelo box plot e a gente pode ver que a mediana é uma mediana alta um resultado de oito indicando uma avaliação global ruim e o primeiro quartil terceiro quartil também com valores elevados acima de cinco primeiro quartil acima de cinco quanto as características de qualidade de vida que foram avaliadas pelo questionário SF36 então são representados a média mediana os valores mínimos e máximo desvio padrão esse questionário como eu tinha falado ele é dividido em oito domínios sendo esses quatro primeiros domínios representam um componente físico quanto a esse questionário quanto maior a pontuação mais próximo de 100 melhor então melhor a qualidade de vida então a gente vê que o resultado a média dos domínios do componente físico eles estão abaixo de 50 então indicando uma qualidade de vida ruim ele o componente físico que são os quatro primeiros domínios tem resultado pior do que o componente emocional respirado uma doença que causa deformidades articulares e o pior a pior média do pior domínio foi da capacidade funcional o que corrobora com o resultado do RAC também o RAC que é o questionário para avaliação de funcionalidade a maior parte dos pacientes mostrou incapacidade funcional moderada a grave nenhum paciente tinha incapacidade leve quanto as características de auto eficácia para dor aqui tem os três domínios que é auto eficácia para controle de dor auto eficácia para funcionalidade auto eficácia para outros sintomas com resultado de média mediana e os valores mínimo e máximo os resultados do questionário de auto eficácia também quanto mais próximo do 100 melhor a auto eficácia os pacientes têm resultados a média dos resultados entre 50 e 64 indicando uma auto eficácia moderada quanto ao cometimento articular de todos os pacientes em relação ao número de articulações dolorosas essas articulações entre 2 e 26 e o número de articulações edemaciadas entre 0 e 11 lembrando que os pacientes outros familiares também tinham características muito semelhantes a paciente índice que tinham manifestações mais leves durante a infância com dores articulares nas articulações dos membros inferiores após exercício físico e na idade na adolescência a idade adulta início da idade adulta eles passaram a apresentar um quadro mais exuberante com acometimento maior de maior número de articulações então essa gravura mostra uma foto com um aumento de punho um aumento do volume do punho mostrando uma artrite desse punho então pacientes com artrite reumatoide tem esse acometimento de artrite de punho metacarpo falangiano que faria pensar nesse diagnóstico e aí eu apresentei os resultados vou apresentar os resultados relacionados com dois grupos os grupos que preencheram o grupo que preencheu o critério para artrite reumatoide e o grupo que não preencheu então nesse primeiro slide eu vou mostrar as gravuras da esquerda é o número de articulações dolorosas em amarelo e à direita o número de articulações edemaciadas em laranja dos pacientes que preencheram critério para artrite reumatoide então pode-se ver que tem um acometimento importante das interfalangianas proximais punho metacarpo falangianas um acometimento de pequenas articulações o que faz lembrar artrite reumatoide e do grupo dos outros seis pacientes que não preencheram o critério a mesma coisa em amarelo está representado o número de articulações dolorosas e em laranja o número de articulações edemaciadas então aqui lembra menos tem um acometimento de articulações maiores quanto às características laboratoriais todos os pacientes tinham fator reumatoide e o HLA-B27 negativo uma paciente tinha um anti-CCP em baixo títulos seis pacientes apresentavam alterações nas provas inflamatórias VHS ou PCR e quanto a análise genética foi identificada a variante patogênica em todos os pacientes no exon-13 do GNCOL 2A1 nessa gravura eu mostro as alterações radiográficas da coluna torácica em perfil então aqui é possível visualizar vértebras mais retangulares esse paciente tinha até cifose torácica então são vértebras mais retangulares aqui a radiografia de coluna lombar também com essa vértebra mais retangular mais achatada e aqui é uma radiografia normal só para fazer a comparação o aspecto da vértebra mais quadradinho então esse achado da vértebra retangular achatada é o padrão de platispondilia nessas outras gravuras eu tenho a radiografia das mãos que mostram ossoartrite intracárpica radiocárpica da primeira metacarpo interfalangiana do polegar e chama atenção também essas epífises alargadas vou mostrar uma radiografia aqui do lado uma radiografia de mão normal bem diferente do tamanho da epífise nessas gravuras daqui são as radiografias de joelho mostrando também sinais de ossoartrite com redução do espaço articular e com dromatose sinovial aqui tem uma radiografia de pelve mostrando uma ossoartrite bilateral e coxo femoral bastante acentuada essa radiografia dos pés mostrando o terceiro e quarto metatarsos encurtados alguns pacientes dessa família era bem visível essa alteração você conseguia ver sem exame de imagem mas alguns pacientes tinham um encurtamento mais discreto que não era possível identificar você só conseguia ver mesmo pela radiografia esse daqui eu peguei um caso dos pacientes que era mais extremo que era mais fácil de identificar aqui a radiografia de coluna cervical que mostra osteoartrite interaporfisária a radiografia de ombros com osteoartrite glenumeral e osteocondromatose também e agora falando um pouco dos achados das ultrassonografias foram feitos seis ultrassões nos pacientes de punho e metacarpo naqueles pacientes que foi identificado sinovite clínica e foi identificado sinovite no ultrassom em cinco pacientes então aqui é um ultrassom de um radiocárpico mostrando uma sinovite e presença de power doppler positivo foi realizado também a ressonância não foi realizada em todos os pacientes mas essa ressonância é uma ressonância de punho de um dos pacientes mostrando um derrame articular e edema ósseo mostrando um caráter é bem inflamatório aqui é uma tabela geral que mostra as características de cada paciente seis pacientes preencheram o critério para artrite reumatoide cinco pacientes tinham sinovite pelo ultrassom todos os pacientes tinham estatura normal nove pacientes tinham queixa de déficit auditivo mas só foi possível realizar a audiometria de um paciente desses doze pacientes seis pacientes foram submetidos a artroplastia de quadril sendo que quatro foram esse procedimento foi realizado de forma precoce antes dos 40 anos as biópsias das sinoves desses pacientes que foram submetidos a artroplastia evidenciou sinovite de baixo grau isso também faz um diagnóstico diferencial porque na artrite reumatoide no geral a gente encontra sinovite de alto grau quanto à discussão a gente viu doze pacientes com portadores da displasia tcheca mostrando uma ochoartrite generalizada e por conta dessa ochoartrite generalizada eles são portadores de dor crônica a maioria apresentando dor moderada intensa com incapacidade funcional moderada grave com alta eficácia para dor moderada e uma qualidade de vida e saúde global ruins ao realizar a comparação a comparação desses resultados com a literatura não existem dados quanto à dor avaliação global índice de funcionalidade para pacientes com displasia tcheca então foi realizada uma comparação com portadores de artrite reumatoide então quanto à dor avaliação global e o RAC eu comparei com um estudo de portadores de artrite reumatoide do Uruguai em que eles têm apresento média de dor média de avaliação global e RAC muito semelhante com a população de displasia tcheca esses resultados podem ser justificados porque a média de número de articulações dolorosas e edemaciadas eram semelhantes nas duas populações quanto à qualidade de vida para comparar com a literatura comparei com um estudo de validação e tradução do SF36 para o português que ele utilizou pacientes com artrite reumatoide e nesse estudo foi visto que a média do componente físico no estudo de validação foi melhor do que da população com displasia tcheca e uma das explicações para esse resultado melhor é porque a média das articulações dolorosas e edemaciadas eram bastante diferentes do número da população com displasia tcheca diferente do resultado anterior quanto aos resultados de auto-eficácia fiz uma comparação na literatura com um estudo de validação e tradução desse questionário de auto-eficácia para o português e nesse estudo ele avaliou pacientes com dor crônica não oncológica de etiologias variadas incluindo fibromialgia artrite e dor neuropática e a média dos valores para os resultados de auto-eficácia para dor para cada domínio variou entre 50 e 65 o que foi semelhante com o resultado encontrado então entre 50 e 65 quanto uma auto-eficácia moderada indicando que tem espaço para tratamento dessas crenças disfuncionais que esses pacientes têm que pode essas crenças que poderiam influenciar na experiência de dor então não é comum reforçando que não é comum a displasia esquelética ser pensada no diagnóstico diferencial na prática da reumatologia e aí esse estudo traz para reforçar essa doença além disso ele traz achados inflamatórios que fazem pensar no diagnóstico diferencial para artrite reumatóide como artrite no exame físico sinovit nos exames de imagem e alterações nas provas inflamatórias metade dos pacientes preenche o critério para artrite reumatóide de acordo com a classificação ACR EULAR 2010 e poucos estudos mencionam a displasia checa como diagnóstico diferencial da artrite reumatóide então assim é fácil pensar numa displasia esquelética quando tem alterações que são visíveis ao olho nu como uma baixa estatura grave desproporcional alterações faciais como uma fenda palatina mas quando o fenótipo é mais sutil como no caso dessa displasia em que os pacientes tem estatura normal o diagnóstico é mais desafiador quanto a limitações dos estudos os membros não afetados não foram avaliados eu tenho limitações nas informações dos pacientes falecidos porque eu considerei que eles tinham poliartralgia de acordo com o que os pacientes que estavam em acompanhamento me informaram informações sobre o início da perda auditiva também não foi possível de obter não foi realizada a audiometria na maior parte dos pacientes como eu estou estudando os pacientes na fase adulta tem um viés de memória quanto aos sintomas da infância que podem ser subestimados eles informavam que tinham uma dor quando faziam exercício físico mas pode ser uma questão de viés de memória poderia ser muito pior naquela época só que eles não se recordam não foram realizadas escalas de depressão que geralmente a auto eficácia tem uma relação inversa com a depressão e todos os pacientes eram da mesma família o que poderia mascarar uma heterogeneidade fenotípica e como conclusão apesar das limitações é a primeira família brasileira reportada com essa displasia é a maior família com confirmação genética todos os membros apresentavam platispondilia osteoartrite precoce estatura normal encurtamento do terceiro e quarto metatarso os achados inflamatórios que chamavam a atenção para o diagnóstico diferencial da artrite reumatoide metade dos pacientes preencheram o critério para artrite reumatoide e os achados que ajudam a diferenciar a artrite reumatoide da displasia são o padrão de herança autossômica dominante a platispondilia a perda auditiva e o encurtamento dos metatarsos e é o primeiro estudo que avalia a funcionalidade qualidade de vida e a auto eficácia nesses portadores de displasia tcheta quanto à perspectiva não tem tratamento específico o tratamento é de suporte mas esse trabalho traz mais informações mais detalhes sobre o sofrimento sobre as incapacidades desses pacientes mas muitos estudos ainda são necessários para o desenvolvimento de medicamentos que vão prevenir a deformidade articular dor e incapacidade funcional então finalizando a apresentação quanto ao artigo que foi ele foi submetido para a revista Joint Bone Spine que ainda está sob análise então eu termino a apresentação nesse momento obrigada Larissa só o adendo aqui está sob análise mas com alta chance de ser aceito porque eles já nos responderam pedindo só para reformatar para uma outra sessão da revista então uma grande chance de aceite então agradeço a apresentação foi super pontual da Larissa com menos de 46 minutos de apresentação e agora nós vamos dar início à fase da arguição então como é de costume aqui no programa a gente chama primeiro o visitante Carlos então nós vamos começar aqui com as suas considerações primeira vez que o Carlos está em uma banca aqui da Universidade Brasília então repetindo que é um grande prazer né obrigado você tem alguns fãs aqui na plateia que também me ameaçam do Rio de Janeiro e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a profissão por favor não então vou seguir aqui o protocolo no mundo as mulheres também estão querendo o feminismo então que sejamos também democráticos nisso é no primeiro então mais uma vez elogiar agradecer o convite né elogiar o interesse da Larissa principalmente por encarar esse desafio nessa fase difícil né da nossa vida pessoal né com a pandemia né encarar qualquer desafio extra né é sempre um mérito né e é um esforço que a gente tem que se orgulhar né certamente a Alice deve estar muito orgulhosa né de você ter conseguido chegar aqui né e você também vai sentir isso né o lado bom do orgulho para amenizar as duas né por resolverem enfrentar esse desafio é também é sempre bom né eu como vocês viram no meu currículo apesar de ser reumatologia de formação eu sou um peixe fora d'água lá na filucruja é um mundo muito ligado à doença infecciosa doença crônica é mais doença cardiovascular até tem um grupo de câncer mas reumato não existe né doença autoimune então eu tento puxar algumas coisas para o meu lado mas eu acabo trabalhando com dengue com leishmaniose com o que a gente tem mais lá então sempre que eu sou convidado para participar de qualquer coisa em reumatologia eu fico muito feliz de saber que a reumatologia está avançando na ciência então isso também é muito legal assim vou fazer uns comentários eu vou te mandar depois tudo por escrito e vou tentar fazer os comentários mais relevantes então alguns aspectos eu não gosto muito de falar de forma não mas acho que tem alguns aspectos de forma que acho que tem que ser revistos não o artigo que eu estou entendendo que já está super resolvido mas você comentou agora mas para para a dissertação que vai ficar tombada aí vai ser um material de consulta de outros colegas então acho que a gente tem que pensar muito com muito carinho e tentar deixar o mais próximo possível do que seria perfeito que a gente nunca vai conseguir então é primeiro usar um corretor que quando tem uma meia dúzia de errinhos um pouco mais complicados de com certeza foi digitação e até alguns erros de ortografia da forma que você pode melhorar e assim eu vou chamar sua atenção aqui em alguns tempos que eu comecei a ouvir e comecei a aprender em outras bancas quando eu estava do outro lado eu acho melhor a gente usar se foi de uma farmacêutica que falou uma banca uma banca de uma aluna de lúpus que eu estava só assistindo que não era nem minha banca é usar reservar portador para doença infecciosa eu acho que a gente chama de uma família com o diagnóstico de desplasia tentar evitar uma vez ou outra tudo bem mas e aí tem uma coisa até meio filosófica que não cabe muito a gente falar aqui mas até eu ouvi conversa de paciente eu não quero ser portador de nada ele não quer ter a doença ele tem sem querer então se a gente pensar na condição na doença pensar com um diagnóstico acho que separa um pouco disso acho que talvez fique mais adequado mas assim alguns termos aqui lá pelo meio da tua introdução um pouquinho antes do resultado do resumo da introdução naquela pré-tese foi quantificado quantos pacientes foi quantificado o número de pacientes esses vícios de linguagem que a gente quando fala não é tão ruim de ouvir quando a gente lê escrito fica mais ainda mais lembrando que talvez o seu resumo seja a parte da dissertação que vai ser mais lida a sua dissertação inteira poucos vão ler como a gente leu não é? vou ler uma parte vou ler outra agora o resumo certamente vai ser a parte mais lida tem algumas dúvidas e algumas sugestões que eu vou fazendo aos pouquinhos uma coisa que eu achei interessante eu tentei olhar tanto na apresentação quanto na figura você até botou duas classificações mas na figura tem nove uma tem dez outra tem quinze nas classificações uma figura eu tentei até olhar todas tem algumas que se repetem mas tem umas que tem na figura e não estão pelo menos na primeira a letrinha está muito pequenininha mas eu consegui ler é que assim na verdade as desplazias esqueléticas tem várias classificações então assim como são doenças muito diversas em fenótipos muito diferentes cada 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 grupo classificou de uma forma então existem outras classificações além dessas na dissertação eu coloquei duas eu coloquei a nosologia e classificação das doenças esqueléticas de origem genética que é a revisão de 2019 que classifica em dez fenótipos eu não percebi se ali na apresentação era para colocar dez fenótipos mas o OMIM que é o Online Medellin Enhorancing Man ele já classifica em quinze fenótipos mas existem outros lugares que classificam de diferentes formas mas os principais se repetem entendi mas na figura tem nove tem nove não foi um erro na apresentação não na apresentação na tese também da tese da discretação que está com a gente no documento aí eu fiquei tentando ver qual que estava aí eu vi que tinha alguma que não tinha na figura é um detalhe mas acho que vale a pena não eu estou contando o dedo é a 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 platos pondilítica do tipo torrense a a hipocondrogênese a a a a a É o maior número que eu consegui. Você fica à vontade, não sei se vale a pena procurar mais uma figura que tenha 10, porque eu sei que está adaptado, mas eu acho que você não mexeu aí, você não tirou. Não, não tirei, só traduzi o nome, os nomes. E aí você fala, logo depois da figura, na página 5, você fala de fenótipos mais graves. E aí, assim, eu acho que era bom você explicar o que você considera mais grave. É grave em relação à mortalidade? A mortalidade, é. É, mas... Essa acondrogênese tipo 2, geralmente os pacientes morrem ainda bebezinhos. Eu pensei nisso. Escrever isso, né? Como é a R, a gente fica sempre com aquele que eu queria te gastar aqui, que é a gravidade, é a erosão, é a limitação funcional. Então, seria a gravidade quanto à mortalidade, né? É, fica mais completo. Porque esse tema que vocês escolheram é um tema, assim, superinteressante, mas é um tema complexo, né? Que nós, que estamos na reumato, temos dificuldade, assim, né? Alguém de área básica, não sei a professora, que tenha conhecimento mais profundo de imuno, de área básica, talvez tenha mais facilidade, mais genética. Isso aí a gente tem... A gente estuda lá atrás, né? E depois para de rever. Até tive que ver algumas definições, códon, ainda mais que eu me informei há mais tempo. Na minha época, eu nem lembro se eu estudei isso, se eu esqueci, se eu matei essa aula. Mas, enfim... O grupo que estuda mais as displasias esqueléticas foi o grupo de São Paulo, da Unicamp, que foi quem fez a investigação genética, né? Mas é um grupo de animato, né? Não, é geneticista. Ah, então... No nosso hospital, a gente não fazia o sequenciamento do gene com o 2 a 1. Depois passou a fazer o sequenciamento. E aí, a equipe de lá, de genética, que tinha o painel para fazer esse sequenciamento de todos os genes de displasias. E aí, por isso que o sangue foi enviado para lá. É o grupo que mais estuda, mas também eles nunca tinham tido pacientes com a displasia tcheca. Então, eu acho que merece dar algum... Eu vou mandar isso para o escrito, mas merece ter um olhar aí para algumas definições. Não sei se cabe uma lista de algumas definições, de algumas coisas que são básicas para quem é da área de genética, mas, para nós, eu acho que talvez... Ah, entendi. Não sei. Também algumas definições... Aí são mais... Não, não é ligado à genética. Baixa estatura. Aí, o que você diz? Baixa estatura leve. Isso deve ser um termo, né? É que eles compararam... Nessa família, que foi a família dos filhos, comparavam com outros familiares. Mas o que você considerava? Com 1,60 e pouco para um homem? 1,50? O que seria? Uma baixa estatura grave? Isso eu não sei se está explícito. Também lá no artigo, não especificava, que foi o primeiro artigo que botou como baixa estatura leve, mas ele falava que comparava com outros membros da família. está falando como uma... Mas vou buscar essa resposta. É, esse negócio do códon, que eu até tive que olhar no Google. Falei em alguma coisa a mais que você começa a falar depois. Tem uma coisa aqui também. Imbutação de cêncius. Eu nem procurei. Fiquei com preguiça. Eu não sei o que é. É, Zaná, 1.4. O item 1.4, quando você começa a falar especificamente da desfrazia tcheca? A explicar é quando tem a troca de aminoácido, quando perde a mutação, leva a uma troca de aminoácido. Isso é um conceito muito usual? Na genética, sim. Não é uma vergonha ou reumatologista? Não, não é, porque eu tive que estudar isso tudo. A gente talvez não estudar de cima atrás. Mas eu tive que rever isso tudo também. Fiz matérias da parte de genética, para rever também. Agora, uma coisa que eu achei interessante... Mas, desculpa, você acha que eu explico? Não, acho que a Lícia vai ter muitas questões. Depois você vai sentar com a Lícia, e vai ver se é relevante. Eu acho que facilita a leitura. Facilita, né? Pensando que você deseja que mais reumatologista do que genetista em seu material. Para o artigo não vai dar muito espaço. Agora, na dissertação, a gente tem espaço livre, então, quanto mais a gente puder ser explícito. Agora, uma coisa que aparece aqui, já na página 10, e depois eu vejo em alguns outros lugares, eu sinto falta de você falar em artrite, você fala em artralgia. Eu sei que a doença tem a senovite, o quadro é mais mecânico, então, alguém pode chamar de artralgia. Mas, em momento nenhum, se fala de artrite nesse grupo de pacientes? Então, no geral, não. Eles falam em artralgia, com restrição articular. É porque na maior parte dos artigos são descritos por geneticistas, né? Eu não digo assim, mas isso está na característica escrita. Mas, extrapolando do que está aqui, da sequência, até quando você viu os pacientes, quando você examinou, aquela foto é de artrite de punho clássica, que qualquer um... Você está falando do eredograma? Não, não. Eu estou falando das mãos mesmo, do exame clínico. Eu estou falando do aspecto clínico mesmo. Você vê artrite mesmo nesses casos? Vê artrite. Eu vi artrite de punho, de betacarpo, em seis pacientes. Aí, confirmou em ultrassom em cinco pacientes. Eu não lembro se você descreveu artrite. Agora tem que ver a sequência. Não lembro se... É assim, na literatura, eles falam mais em artralgia. Mas eu acredito que seja... Os resultados têm, Carlos. É que na parte da introdução, ela cita muitas vezes a artralgia porque ela está citando o artrite. Os resultados, ela descreve artrite, e a confirmação por imagem. Não, então está certo. Está ótimo. Então, realmente, aqui, como o pessoal da genética, eles acabam não fazendo a descrição tão completa. Aí, aqui, eu achei superinteressante esse item do 1.5, dos impactos. Você começa logo falando da dor crônica. E aí, você fala, assim, sucintamente. Eu não sei se valeria a pena expandir um pouquinho mais, talvez uns dois parágrafos, falar um pouquinho mais sobre a relação da dor crônica com as condições que nós já abordamos, principalmente, especificamente, com a artrite hematóide. Eu não sei se teria espaço para... Eu imagino que sim. De novo, são sugestões. Então, detalhar mais as consequências da dor crônica. Isso. Você fala, assim, umas duas ou três linhas para nós, que já conhecemos um pouco. Pensando até em não-hematologia, estou vendo. Pensando até clinicamente. E aqui, também, eu fiquei curioso com essa definição. O que você chama de... Você, não. Aí, de novo, deve ser literatório. Não, aqui você já fala de algum artigo. Todos os pacientes também apresentavam a artrite precoce. A artrite precoce, você tem alguma definição assim, formal, não lembro. Criante de 40 anos, sei lá o quê. Nos artigos, eles colocam abaixo de 40 anos. Então, acho que merece descrever também. Agora, aqui, a justificativa, eu acho... Normalmente, eu reclamo ao contrário. Aqui, eu acho que eu reclamo da pessoa ser meio tímida. Eu acho que aqui você... Podia expandir um pouco mais a justificativa, primeiro, falando um pouco mais da lacuna do que tem disso na literatura. Mas, dizendo assim... Você dizer que não há, eu acho que é mais correto você dizer que até o que você procurou, apesar de você ter procurado exaustivamente, você não encontrou a descrição. Porque vai lá que alguém... Eu até tive curiosidade, mas não tive tempo de fazer uma busca bem detalhada para ele se achava alguma coisa. Mas, assim, por mais que você não tenha encontrado, eu acho que é bom sempre achar que alguém pode encontrar. Então, escrever assim que até do que eu procurei não foi encontrado, né? É, é uma melhor forma de escrever, né? É, tudo é best we know. Tem uma frase que a gente até ouve muito em artigo, ouve muito em artigo inglês, né? Tudo que sabemos é que você bota três afirmações contundentes, né? Não há literatura de escrita, não há de estudos que não há. Não há. Então, assim, você não achou, né? Provavelmente não há, mas se você pudesse um pouquinho mais... E aqui, eu achei que você... Se no primeiro parágrafo você foi um pouco... Deixou de ser modesta, aqui eu acho que você foi modesta demais. Você só falou no problema de evitar o uso de droga imunossupressora. Na verdade, eu acho que merecia falar um pouquinho de diagnóstico diferencial, né? Que você fala lá atrás, lá embaixo você chega a falar, né? É a importância. Tá. O aspecto de que é artrite reumatóide também tem que ser descartado das outras condições antes da gente diagnosticar. E uma coisa que me incomoda muito é isso, né? Quando eu falo com alunos, essas coisas, eu tenho um pouco contato com o residente, né? Mas esse cabeçalho que bota assim, síndrome reumatóide. Na verdade, foi até uma coisa que o Geraldo me ensinou lá atrás. Não sei se ele falava isso com você. Se você falar síndrome reumatóide durante, sei lá, seis meses, um ano, que seja, tudo bem. Agora, um local lá que tem especialista, você ficar anos e anos botando no cabeçalho síndrome reumatóide é porque você está achando que pode ser outra coisa, que não é artrite reumatóide. Então, você chama, sei lá, você teria que fazer logo... E aqui você não falou nada do diagnóstico diferencial, teria que fazer logo essa diferença. E aqui eu acho que... É, está certo. É o que eu falo em outros lugares, eu falo na conclusão, mas realmente eu não coloquei na justificativa. Os teus objetivos, eu acho que estão... O Geraldo é perfeito, né? Os outros objetivos específicos, eu não sei se vale a pena tentar... Ficaram muito soltos, né? Eu não sei se dá para agregar, né? Porque são as coisas que vão ser feitas mesmo, né? Mas eu não sei se vale a pena agrupar alguns deles. Aqui eu fiquei curioso. Vocês fizeram no Saara e na Unicamp. Mas por que não... É difícil fazer parceria com outros hospitais, com outros centros. Mas por que nesses aí? Porque só nesses... Nesses é onde você está e outros... É onde eu trabalho. E na Unicamp, que o geneticista do hospital Saara, ele tem parceria com o pessoal da Unicamp, e aí a equipe de lá faz a pesquisa com a displasia esquelética. Então, ele entrou em contato porque a gente conseguiria fazer o sequenciamento lá. É, eu concordo que é difícil colocar isso, justificar aí, né? É, eu não sei. Eu acho que é justificativa. Porque lá no nosso hospital a gente não tem sequenciamento. Aí o geneticista tinha contato com a equipe de genética da Unicamp. Isso é quase como se fosse uma amostra de conveniência, né? É. Agora, eu não sei se... Pensando alto, se a gente tivesse estudado outros centros, em Brasília mesmo ou em São Paulo, se teria achado mais famílias, mais casas, não sei, eu fico na dúvida se valeria a pena num segmento, não? O teu trabalho está por perto. Mas se valeria a pena procurar mais, né? Se teria uma diferença, se encontraria família até maior, não sei, se eu fico pensando, se eu comecei a pensar, porque foi uma certa coincidência você conseguir achar esse grupo tão grande, né? É porque, assim, o hospital Sara é um hospital ortopédico, então os pacientes chegam com a procura dos ortopedistas, já com indicação de artroplastia, né? Então, eu acho que também é uma amostra de conveniência porque chegam os pacientes mais graves na hospital de reabilitação. Sara tem também... Tem no Maranhão, não é? No outro Sara, né? São nove unidades. Maranhão não tem. Tem São Luís, tem Salvador, Belo Horizonte, Macapá... Ah, é São Luís, desculpa. São Luís, Macapá, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Não sei, é uma curiosidade. É. De qualquer forma, eu vou só intervir aqui, Carlos, porque, assim, com certeza o achado dessa paciente em índice foi fortuito, né? Na verdade, a Larissa tem um insight de pensar, poxa, tem coisa diferente aqui, né? Nessa artrite. Aí chegou esse diagnóstico diferencial, como ela mostrou, um diagnóstico diferencial raro, difícil. E a partir dali, sabendo que é uma doença de caráter familiar, ela foi buscar outros familiares e encontrou nessa descrição aí, que como ela mostrou, não só a primeira do Brasil, mas a maior do mundo, né? A maior família. Então, assim, isso por si só já é uma descrição muito interessante. Eu acho que sim, se a gente fosse fazer uma busca exaustiva, é bem possível que a gente encontrasse outros casos. Eu não sei quão factível seria, mas o trabalho da Larissa serve justamente para isso, para alertar, né? A todos nós, ortopedistas, reumatologistas, quem lida com doença ósseo articular, que às vezes a gente está vendo uma outra... Dentro do que a gente vê com mais frequência, será que o que chega com mais frequência para o reumatologista com esse perfil? É a artrite reumatóide, né? Então, às vezes, dentro de um ambulatório até de artrite reumatóide, vejam, dentro de um hospital de referência, veio o caso que tinha um outro diagnóstico. Isso acontece. Quantas vezes a gente vê, né? Quantas vezes a gente não tem mais ambulatórios de fibromialgia, mas quando a gente tinha no hospital três ambulatórios grandes de fibromialgia, volta e meia, doze ambulatórios de fibromialgia, saiu uma artrite reumatóide, saiu um múcus, até uma vasculite já saiu de lá. Quer dizer, estava passando como outro diagnóstico. Então, acho que o grande mérito do trabalho da Larissa é levantar essa lembre, né? De outros possíveis diagnósticos. E, lógico, aqui, ter conseguido descrever essa família que é a maior do mundo, né? Eu, inclusive, propus para a Larissa, quando ela veio conversar, porque ela disse, Larissa, acho que isso podia ser um doutorado, né? É uma descrição do primeiro, né? Família brasileira e da maior do mundo, feito até o momento, né? Tanto que a Jack Monspine mostrou já interesse na publicação. Mas a Larissa queria passar pelo processo aí, né? De mestrado, de doutorado e tal. Mas eu acho isso, eu concordo com você, se a gente fosse buscar, é bem possível, mas aí eu acho que já seria o esforço... Não, a curiosidade que não invalida nem a publicação, nem o título, né? É mais assim, se isso caberia, né? Então, é bom ouvir você falar que concordo. Deixa eu voltar lá. Algumas coisas, assim, também, de forma que eu não vou ficar falando muito. Aqui você até fala, quando você fala das escalas, você fala de cada uma delas, né? Eu não sei se valeria a pena falar antes, na revisão da literatura, falar um pouquinho desses aspectos que estão por trás dessas escalas, né? Um pouquinho mais profundamente. Então, qualidade de vida... Você até fala um pouquinho da... Quando você vai citando cada uma, você vai... Eu não sei se era melhor ter falado um pouco antes e aqui só retornar e apresentar o que foi feito, né? Eu não sei se ficaria melhor. Eu fiquei curioso, né? Você vai além da definição, né? Você faz a definição e tem uma explicação relativamente concisa, mas você desenvolve bem. Então, eu não sei se era melhor transferir essa parte que fala de cada um deles antes, né? Eu não sei se vai ficar meio perdido. E, principalmente, relacionar isso com a artilhefamatóide, porque, no fundo, é o... Sei lá, é a vedete aí da tua dissertação, né? Você resolveu o trabalho no fundo porque caiu na tua mão como se fosse uma artilhefamatóide. É. Mas antes, aonde que eu poderia colocar? Então, na revisão da literatura... Aí, no que eu falo isso, eu lembro de outra coisa também que vai aparecer depois um comentário meu. E talvez merecesse você falar um pouquinho da artilhefamatóide. Falar um pouquinho de como é que ela é diagnosticada, de quais são as características. definir a artilhefamatóide. Talvez tenha uma sessão de artilhefamatóide. Na introdução. Na introdução, né? Na introdução, né? Na introdução, né? Na introdução, né? Na introdução, acho que se chamou tudo de introdução, né? É. Que aí eu fiz a revisão das disflasias. Então, seria um ponto para a artilhefamatóide aqui. É, seria um ponto para a artilhefamatóide e terminaria esse ponto, essa sessão de artilhefamatóide falando um pouquinho desses critérios aí todos, da escala visual do dor, da avaliação global do paciente, do RAC, né? Fazer uma... Transferir essa parte para cima e acrescentar um pouco com, sei lá, uns dois ou três parágrafos. De novo, isso se vocês acharem que fica... Pensando muito no leitor clínico que não sabe exatamente que é artilhefamatóide e merece, talvez, ter um pouquinho mais de informação para entender a relevância. A relevância do teu trabalho, para quem é um matologista, é muito clara, totalmente transparente, né? Para quem não é, talvez fique um pouquinho confuso, né? Então, acho que se mudar esse texto, agora tem que ver se vale a pena, né? É, agora que eu fiquei curioso, vocês usaram... Eu até já usei quando eu estava fazendo... Um pouquinho depois da residência, não, na residência, ainda cheguei a usar. A gente estava... O Geraldo queria ver se o DAS-28, ele concordava com o DAS-68, né? E aí a gente examinava todo mundo, né? Todas as articulações. Mas aqui, por que vocês fizeram o DAS? Você não conseguiu fazer o DAS, não? Você só somou a gente? Não, eu só somei. Porque, assim, como é uma doença nova, eu resolvi examinar tudo, né? Aproveitar e examinar mais profundamente. É, examinar mais profundamente. É, e aí não calculei o DAS. Tá, eu não sei se me descia. Na verdade, não é articulatório. É, porque eu até pensei, mas aí depois eu desisti por não ser. Aí eu resolvi colocar só o que preenche a critério ou não. A ressonância, você... Só que você falou na apresentação, é que também eu entendi. Na verdade, é porque é difícil todo mundo fazer, né? É, foi mais fácil fazer o ultrassom. Essa daí deve ter conseguido por conta própria, não sei. Não, conseguiu lá no hospital também, mas eu não consegui fazer em todos os pacientes. É, talvez nem ajudasse tanto no ultrassom. É, quando eu resolvo, né? Claro, não. É, eu acho que aqui ficou meio vago já chegando no resultado, na seleção da população. Doze pacientes da mesma família que apresentavam minhas fechações articulares. Eu acho que aqui você já podia falar um pouquinho mais dessas articulações, mais uma ou duas linhas. Falar exatamente o cometimento do punho. Eu sei que depois você fala melhor, né? Mas eu acho que talvez coubesse... Tudo isso aqui são críticas que são, assim, sujeitos mais para a gente falar de crítica, tá? Que não quer dizer que vale a pena mudar. Essa coisa de probanda também, que eu não sabia o que era. Eu vi que tinha a mulher probanda, né? Ali no Heredogrão. Probanda, paciente, índice. É. Então, um pouco mais. A descrição realmente é simples, né? Você tentou mostrar tudo o que tinha de importante, né? Aqui, já na 4.6, aí aquela coisa que eu tinha falado da artralgia. Você falou que o quadro de artralgia de todos os membros, então, realmente, aqui era a artralgia. Todos os membros da família se iniciou na primeira ou segunda década. Aqui era a artralgia. É, porque na infância, eu não sei. Eles não sabem dizer muito bem, eles falavam de dor. Então, por isso que o problema também de eu estar avaliando somente eles todos na fase adulta. Não sei como que era na infância, se já tinha artrite. E aí, eu até coloquei isso como um viés de memória, que eles também poderiam não saber informar. ainda mais que são, dependendo da idade, não tem um parente para lembrar, né? É. Eu achei muito legal essa mão que você colocou aí, essa foto. As outras fotos também são interessantes, também descritas. Foi o mesmo motivo no heredograma eu ter marcado como artralgia também em vermelho, porque também tinham pacientes falecidos que os descendentes falavam que eles tinham dor articular e eu não sabia dizer se tem artrite. Então, por isso que eu coloquei como artralgia. E artrite só esses que eu examinei. Tá. Agora, outra dúvida minha que já é na discussão é essa história do Uruguai, né? Por que eu usar uma amostra de pacientes do Uruguai? É porque eu achei essa amostra com um número de articulações demaciadas e dolorosas bem semelhantes. Então, aí eu quis comparar duas populações que estavam bem semelhantes. Mas você não achou aqui no Brasil? Não, não achei. Eu tentei achar no Brasil. Então, eu acho que você devia de alguma forma fazer isso. Você teve esse trabalho, né? Para contabilizar mais semelhantes para poder comparar os resultados. Tanto que as outras eu não consegui número de articulações semelhantes. Essa foi uma etapa que você omitiu no método, né? Você, então, fez essa procura, essa busca na literatura de populações que tivessem um quadro semelhante, né? Identidade de outra para poder comparar com o teu grupo, né? Eu acho que isso merece ser descrito. Isso aparece assim, cai meio de paraquedas ali. É. Aí, será que... Provavelmente, não tinha no Brasil, né? Não, não achei. Eu tentei ser do todo Brasil, aí não consegui. Mas aí, eu comento isso na própria discussão. Na própria discussão, eu falo que foi comparado com essa população porque elas tinham... Os pacientes tinham média de dor e média de... Não, não. Isso foi claro. Não é o resultado, né, Carlos? É, assim, não é o resultado da tese. Era só uma... É, só uma observação. Eu acho que... Perfeito. Perfeito. Mas o que eu sugeri assim era ela descrever que fez essa procura para poder comparar, né? Isso não caiu de paraquedas aí. Ela procurou. Não foi uma coincidência que ela achou lá. Ela procurou. É... Quando você fala mais lá embaixo, ainda na discussão, na página 45, você fala alguma coisa mais da terceira parágrafa, você fala essas características, que eu comecei a lembrar da EJ, né? Aí eu não sei se cabe alguma coisa de diagnóstico agencial com a EJ também. Eu acho que cabe, sim. Só que como... Pelo mesmo motivo, eu não examinei eles na infância e não saberia se eles já apresentavam artrite durante a infância, eu acabei não... Eu comecei a chamar mais atenção da parte do adulto que eu garantei que tinha artrite. Porque você viu, né? O que eles comentavam é que na infância eles sentiam dor quando iam fazer atividade física no colégio, no quadril, joelho, mas não chegavam a falar sobre se tinha inflamação, artrite. É, dor, dor, e é difícil. E é difícil. Aí, quando eles chegam na fase adulta, aí o quadro parece que fica mais acentuado, eles passam a necessitar fazer até artrosentese de alívio dos joelhos. Eu vi. Eu vi, não, perfeito. Pode até ser que seja um diagnóstico diferencial mais de OTA. A lebre que pode ser feito algum diagnóstico diferencial de dor na infância. Na infância, porque como a condição começa na infância, então tem a condição na infância ou na adolescência. Limitações. Depois que você fala as limitações, você fala, justifica o fato de tudo ser inédito. Eu acho que aqui você, essa parte de proposta futura, você até faz lá no final com perspectiva um pouquinho, de uma forma um pouco tímida, mas eu acho que você poderia enfatizar um pouco mais isso em relação a essas propostas de talvez, quando eu falo em proposta futura, não é para você, não é para você fazer do teu objetivo de vida ficar achando mais caso disso, mas pensar que talvez até na própria rede de Sara, já que elas não podem interagir, pesquisar mais essa condição para poder ser mais lembrada como um diagnóstico diferencial. Então, acho que talvez merecesse ali antes da conclusão terminar a discussão falando, além de tudo que você falou aí do fato de ser inédito, que até achei interessante, porque tem até um caso que fala que é tecnológico do tratamento, como é que a gente propôs alguma coisa para estudar mais essa condição e para ver a frequência dela, a aparência dela de uma forma geral no Brasil, pelo menos. Talvez até no mundo, já que foi encontrado e até um pouco, levantar a gente para olhar mais isso com um olhar mais atento. Mas, assim, está excelente, fico muito feliz de ver o seu desenvolvimento, de saber que o artigo está pronto e que você está seguindo os passos para levar uma bela carreira acadêmica. E, obviamente, super me orientada com a Lícia, não podia ser diferente. Parabéns para as duas e desculpe se eu falei demais. Não, foi ótimo. Muito obrigada pelas contribuições. Obrigada. Obrigada, Carlos. E obrigado por esse olhar de quem vê de fora, porque, assim, algumas coisas que, sobretudo para a Larissa, que está mergulhada nesse assunto de forma intensa, algumas coisas que parecem já, já estão ali quase que medulares, mas, realmente, o leitor, sobretudo aí o leitor do material que vai ficar no repositório, realmente pode precisar de algumas explicações. Então, muito obrigada pelas considerações. Depois eu e Larissa vamos aqui discutir as incorporações. Obrigada, Carlos. Vou agora chamar a professora Laila para fazer as suas considerações. Professora, o seu microfone está fechado. Obrigada, Lícia. Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui, sempre uma oportunidade de aprendizado. e eu li o seu texto. Foi engraçado porque eu comecei a ler a sua introdução e você foi fazendo uma sequência da descrição da doença desde o Mariac, Mariac, não é? Foi no I4 na República Tcheca e foi dando todas as descrições que existem no mundo e eu fiquei e eu não conseguia parar de onde ela vai chegar. Aí você chegou naquela figura 2 que eu achei... Eu fiquei olhando naquela figura e fazendo um tracejado, colocando uma seta de onde tinha começado, de onde tinha ido até chegar em você, mas eu não sabia se você ainda ia falar que você tinha feito esse diagnóstico. Mas eu achei muito bacana o jeito que vocês contaram essa história e esse caminho que foi feito. Eu achei muito bacana mesmo, muito bom. E acabou que o nome Displasia Tcheca acabou sendo até de uma maneira equivocada, porque eles achavam que era uma condição daquela região e, na verdade, tem no mundo todo. Então, mas é isso que eu ia te perguntar. Tem alguma coisa que eles falam a mais? Porque eu vi que tanto o Mariach como o Cosmo, o Vixen... É, esse nome. ...emmo ano, eles são da mesma equipe, não é? Isso. Os mesmos autores estão nos dois artigos. Ele fala mais alguma coisa para ter achado que era de lá ou talvez ele quis dar o nome tcheco porque era a primeira vez que estava sendo descrito? É, é. Acho que eles aproveitaram porque acharam também foram dois trabalhos que eles publicaram no mesmo ano, com os mesmos fenótipos, aí acho que acharam que estava muito comum como deve ser dessa região. É interessante, eu achei muito interessante. e o seu mapa ficou muito bacana. Obrigada. Na próxima apresentação, Lícia, ela já vai completar o mapa. Exatamente. O Brasil vai ficar... Aparecer ali também. Vai ficar alaranjado. Parabéns, não é muito bacana mesmo. Ficou igual um filme, eu achei o máximo. Obrigada. muito bacana. Eu fiquei curiosa também, não vou seguir muito aqui, vou lembrando das coisas que eu li, porque depois, quando você foi contando da metodologia que você usou, que o pessoal de Campinas usou, um laboratório especializado nisso, eu fiquei pensando, bom, 2004, 2022, evoluiu muita coisa na ciência. Foram quais os... Que técnicas o Mariaque, o amigo dele lá, o Cló, o que usou para determinar isso? Eles fizeram o sequenciamento genético também. Foi a primeira vez que eles foram feitos. Então, eles usaram o quê, será? Quais equipamentos, a mesma coisa? Ah, equipamentos, eu já não... Eu tenho que buscar. Não, só para curiosidade, porque, assim, tem gente na ciência que faz quase que um milagre, a gente vê alguns, eu não sei, 2004 não tem muito tempo, já devia ter, por isso. É, o sequenciamento de nova geração surgiu na década, por volta de 2000, não é? Então, já tinha. É. Tem uns, quando a gente pensa alguns pesquisadores que determinaram coisa, descobriram, descreveram, sem meios nenhum, não é? É. Mas eles não tem muita coisa. É, e o sequenciamento de Sanger, que deve ter sido os primeiros trabalhos, foi na década de 80, então, aqueles primeiros devem ter sido por Sanger. É. É muito interessante, ficou instigante o jeito que você fala. só um detalhezinho aqui na sequência, que quando você cita a figura 3 e 4, eu fiquei achando que ela podia ficar invertida, porque você cita a 4, mas a 3 aparece primeiro no desenho, entendeu? Depois você vê essa sequência de figuras, tabelas. Qual figura? figura 3 e 4? É, a 4 você pôs na apresentação, e aquela azulzinha que tem as luzinhas. Ah, sim. Então, a ordem está... Não, você cita ela 4 primeiro, aí depois você cita a 3, no gráfico, que é a descrição lá dos... Ah, tá, trocar a ordem. É, só trocar, só para não esquecer aqui. No finalzinho dessa página e também, esse é o hito 1,4. Estou vendo que você está com o seu documento na mão, por isso que eu vou te falar. É, que dá uma olhadinha aí, no final da página 9, início da 10. Eu acho que ficou meio perdidinho aí. Vê se você acha aí. Só para você dar uma olhadinha, está vendo? Eu não estou com ele aberto aqui, mas eu posso abrir. Não sei se... Na página 9, no final, tem os identificadores da displasia. Não, é, e no início da 10. Parece que ficou um pedacinho da frase do outro lado ou não? Não, é que a... Ah, é, acho que faltou talvez um conector, alguma coisa assim, porque a partir daqui eu começo a descrever as características. Talvez alguma coisa para conectar, né? Talvez. Não, era só porque eu pensei que a frase tinha ficado cortada. Não, não foi, não. É. Não, mas é muito... É muito... Eu achei muito interessante esse negócio. Viva você, viva a Lícia, viva o Sara. Agora eu fiquei assim, eu fui lendo a história como se eu estivesse lendo romance, assim. porque aí chegou no objetivo geral, eu falei, pronto, agora eu já sei o resultado, porque no objetivo geral, você já deu o que estava confirmado, né? Descrever as características clínicas e laboratoriais, etc., de uma família. Aí eu fiquei cansada, podia contar esse caso antes de dar o resultado final, tipo, descrever as características clínicas e laboratoriais, achados radiológicos e moleculares de uma família brasileira, de 12 adultos, de uma família brasileira? Pondis, Pondis e Pondis e Episária. É, não, era só para não precisar falar o confirmado no objetivo geral, né? Porque o seu objetivo foi confirmar, justamente. Ah, tá. Entendeu? Tudo que você fez foi para confirmar que você tinha... Então, eu fiquei pensando isso, que você vai descrever as características clínicas, laboratoriais, os achados radiológicos e moleculares de 12 adultos de uma família brasileira, por exemplo. É, e aí eu posso colocar com manifestação de padrão espondiloepifisário, estatura normal. Esse era o objetivo. Aí você firmou no final da sua... Já. Depois de ter feito tudo. É só para ter uma sequência. E aí a gente não descobre o final da história no meio do seu romance. Eu também lendo o procedimento aí da coleta de dados, né? Esse negócio de conviver com o paciente que tem dor crônica, eu fico assim, gente, tem que nascer médico mesmo, na essência, para poder conviver com essas pessoas. eu não sei se você tem muito contato com esses pacientes e poder auxiliar, né, o paciente nesse... Como a gente fala isso? Superar, né, essa dor crônica, conviver, a gente não pode nem imaginar o que é isso, né? Como é esse negócio? Você tem contato com esses 12 pacientes ou não? Só tem formulário? Não, eu tenho contato com os pacientes e quando eu fiz, assim, análise de, né, para ver qualidade de vida, alta eficácia para dor crônica, era pensando já em propostas, já de grupos de orientação quanto à dor crônica, que lá no hospital a gente tem. Então, se eu... Então, de acordo com os resultados, eu encaminharia esses pacientes para grupos de dor crônica, encaminhamento para psicólogo, para atividade física, que muitos acham que a atividade física pode piorar a dor e acabam ficando no sedentarismo e isso piora a experiência de dor, né? Então, seria com essa proposta mesmo, já que lá é um hospital de reabilitação. E tem quanto tempo que você está com esses... Que está no SARA trabalhando com esses pacientes que você... Quando você... 1900... Não, em 2000 e... Você fez esse negócio de 2000 e... Dezenovem. Foi em 2021, dezenovem a 21, né? É, mas eu recebi a paciente pela primeira vez foi em 2017. Aí foi quando fez o primeiro atendimento e aí que foi recrutando os outros pacientes, mas... Esse foi o primeiro atendimento, mas o estudo se iniciou... Foi quando eu consegui enviar a análise... Para fazer análise genética, já foi em 2019. Até então, eu não sabia o que eu era. Então, eu achava que era uma displasia, mas não... E esses outros pacientes já eram do SARA também, a família? Já era. Você chamou de índice a primeira, né? É, a paciente... E era do SARA toda? A família inteira já era paciente? A família já estava lá porque a maior parte já acompanhava com a ortopedia para... Programa de reabilitação e de programação para artroplastia. De joelho e quadril. Só curiosidade, esses grupos de dor são todas as pessoas que convivem com dor crônica. Com dor crônica. Isso. Tá bom. Ah, eu também vi que algum desses questionários traz várias perguntas. Tem nas últimas quatro semanas, né? Deve ser para a pessoa poder lembrar, né? Para poder lembrar, é. Quer dizer, assim, quando eu pergunto também da infância, da adolescência, muitos já não lembram. Aí eles valorizam muito os sintomas de agora. do início dos sintomas, eles não valorizam tanto. No final, que você falou assim, ah, como evoluiu em um ano, né? Como evoluiu a doença do ano passado para esse ano, por exemplo? Que era uma dessas perguntas. Como era mesmo o resultado? Me lembra aí. Em geral. Ah, dos pacientes no último ano, na maior parte, falam que está muito pior no último ano. A doença só vai piorando. Vai piorando. quanto mais velho, pior. Então, assim, a faixa de etária que eu estudei, né? Alguns pacientes de 21 anos a 60 anos, os mais velhos muito piores do que os mais novos. Só vai agravando, né? É. O professor Carlos falou sobre o negócio da estatura. Na sua tabela, eu acho que é a 2, não? Fala que o menor... A estatura mínima era 1,57, eu acho. É, 1,57. 1,81. Mas, assim, estava compatível com a estatura dos pais. Não, eu estou falando assim porque como é baixa, você não falou baixa nesse caso, você falou mínima, né? A estatura... A menor. É, do menor paciente. A estatura não é um bom indicativo que vai ajudar realmente a fazer esse diagnóstico. Ela está, na verdade... Até de 81. Ela é um dificultador porque, no geral, as outras displasias, os pacientes têm baixa estatura. É 1,40, 1,30. Esses... As estaturas estavam compatíveis com os pais, né? Então, foi considerada a estatura normal. E até, isso é muito interessante para o professor Alara, que acho que é um dos fatores que a gente tem que, justamente, puxar a importância desse trabalho. porque a escalarência traz. Você vai pensar em dispasia de forma... Assim, não é um diagnóstico que a gente sempre vem à mente quando a gente vê o paciente com uma doença articular inflamatória. E você vai pensar nisso quando há determinados estigmas, entre eles, a baixa estatura, que é o que o reumato geral vai pensar. Poxa, né? Será que tem uma coisa diferente? Mas ninguém vai... O caso índice dela é até 1,71. A mulher é de 1,71. Quer dizer, acima da estatura média brasileira, né? Você tem na amostra paciente com mais de 1,80. Ou seja, isso que ela está colocando a displasia, para essa displasia especificamente, né? E nessa casuística nossa brasileira, que é a única brasileira, a estatura não foi um marcador para a gente pensar no diagnóstico, né? Porque eles tinham a estatura normal para até... Assim, estavam dentro do seu canal familiar, né? Mas, assim, em relação à estatura brasileira, estão até acima da estatura da nossa população geral. É, isso tem que ficar bem marcado, né? Porque é uma coisa que tem que chamar a atenção, né? E, assim, parecer com a estatura... Seguir a estatura dos pais e nenhum desses pais tinha uma doença? Então, um pai tinha, o outro não, não tinha. O professor falou de alguns errinhos. Eu até anotei aqui também no... Deixa eu ver aqui. É no questionário no H-A-Q. H-A-Q. Qual é a... Fágio? Não, é... Na palavra, Health Assessment questionário. Nessa palavrinha, no questionário, faltou o S no texto todo, eu acho. Depois, só você fazer achar que você vai... Ah, tá. No hack, né? É. Também tem uma hora que você pôs hipopoplasia. Lá no início. Você está até na apresentação também. É que a gente... Eu copiei. É que a gente nem enxerga mais. Depois passa para a gente, para a pessoa. Eu vou passar para... Igual o negócio do ouvido lá, diz... Como é? Desclausia? não sei. Desacusia. Desacusia saiu desauscuzia, né? Um S a mais. Você fala também do paciente propósito, que você falou. Depois o propósito era todo mundo, né? Não, o propósito é o primeiro, o probando é o primeiro, o índice é o primeiro. Eu acabei usando nomenclaturas diferentes. Não sei se eu deveria botar mesmo a nomenclatura, né? Talvez ficou confuso. Talvez você põe lá nas suas siglas ou, então, entre parênteses, a primeira vez que falar, o primeiro paciente a ser estudado ou a ser diagnóstico ou a ser avaliado. Não sei. Eu acabei variando porque eu achei que, para não repetir as palavras, acabei... A gente inicia o estudo. É porque eu não sou da área, então, eu não sei. Não, mas eu também fui estudar. É porque, como eu tinha paciente propósito e os outros pacientes, aí, nessa hora, eu fiquei um pouco de dúvida. Confusa, né? Então, se o propósito eram os dois e os outros eram os outros pacientes. Ah, entendi. Tá. Que você também... Que tinha na família, né? Você não estudou eles, mas você comentou. Aí, nessa hora, eu fiquei um pouco... Confundi um pouco. Ah, Larissa, lá no final, na discussão, eu acho que tem um seis sobrando. Quer ver? Eu acho que é o segundo parágrafo. Quando você compara justamente no Uruguai... Ou eu estou confundindo, será que você fala? Sobre a avaliação global da saúde... Na discussão... E você fala, na displasia tcheca, era 7,4, e no Uruguai, deve ser 6,4, será? Ou 66? Estava certo? Pode ser que seja milimétrico, é, milímetros. Eu tenho que confirmar. Não, eu só estou falando de 6. Era 66,4? Está certo? Ou era 6,4? Eu vou ter que confirmar isso. Mas a gente pensando na avaliação global da saúde, porque você fala isso aí nesse parágrafo. É porque eu tenho dislexia e teve hora que eu fiquei assim. porque lá na metodologia fala dos... Tem uma hora que fala nessa avaliação que fala dos índices maiores. Ah, é. É na página 17, que fala assim, lá na letra A, instrumentos para avaliação, qualidade de vida. aí nesse fala do número do número maior ser melhor. Melhor, então, é. Só que aqui é o contrário. Aí eu falei, gente, será que eu estou entendendo, né? Não, é porque o SF36 e o questionário de auto-eficácia para a dor crônica, quanto maior, melhor. Mas os outros, quanto maior, pior. Então, para a dor, quanto maior, pior. Para a avaliação global do paciente, quanto maior, pior. Então, realmente confunde. É. Aí, por isso que eu confundi nesse número aí. É. Esse número é 6,4 ou se ele é realmente 66,4? É, eu vou dar uma conferida, vou conferir. É. Eu fiquei achando que era 6,4, mas agora estou confundida. Eu acho que é 6,60 mesmo. É. É. Quando é menor, é pior. Então, na displasia tcheca, foi pior. Então, é 7,4. É isso? É. Sim, provavelmente. A gente tem que só conferir, mas deve ser. Porque é isso que a Larissa falou. Como são exatamente opostos, né? Então, a maior parte dos questionários que a gente usa, o Mato Hac, por exemplo, à medida que sobe, piora. Mas o SF é o contrário, né? Então, assim, eu acho que deve ser isso mesmo. Mas a gente checa, né? Conclusão, o físico foi pior, igual que você falou na sua apresentação, a pessoa conviver lá com esses problemas nas articulações, do que o mental. Eu não ouvi. O físico é pior. O apontamento físico é mais acometido que o mental. o paciente também tem, por conta de dor crônica, acaba sendo afetado mentalmente, psicologicamente. Mas o que chama atenção mesmo na doença são as deformidades físicas, né? Então, o que corrobora mesmo com o quadro clínico. fala um pouquinho para mim dessas crenças funcionais aí que eu fiquei... Crenças disfuncionais. Um dos exemplos é essa da atividade física, né? Que o paciente com dor crônica, ele tem sinésiofobia. Então, ele tem medo de se mexer porque acha que vai piorar a dor. E, no geral, não. A atividade física libera-se, melhora o bem-estar tanto psicologicamente quanto melhora a dor. E aí, muitas vezes, o que acontece lá no hospital? Depois, os pacientes chegam para reabilitar, mas eles têm tanto medo de se mexer que não conseguem fazer nenhuma atividade física. Então, aí a gente encaminha para o psicólogo trabalhar essa questão, essas crenças disfuncionais para poder depois voltar para a parte da atividade física. Entendi. É um medo mesmo. medo de se mexer, sinésiofobia. E gerar dor, porque o problema é isso. E gerar dor, é. E ter a memória de como o movimento tem dor. Então, ele vai ficando cada vez mais limitado pelo medo de desencadear aquela dor. Eu acho que eu já falei tudo o que eu queria falar. Eu vou te falar as coisinhas que eu anotei, mas tem pouca coisa, tá? Eu achei muito bom. Tá bom, meninas. Muito obrigada, então, pela oportunidade do aprendizado aqui. Foi muito bom. Parabéns, Larissa. Obrigada, professora. Obrigada pelas contribuições. Obrigada, professor Carlos, também. Muito bom. É uma oportunidade estar numa tese. Obrigada. Obrigada, professora Laila, pelas contribuições. por favor, nos enviem depois as considerações com relação a esses pequenos tipos aí que acontecem na educação para poder a gente corrigir. Eu que agradeço, professora. E não me chame de professor, porque essa área está muito na minha frente. chefe de programa, coordenadora de programa, ainda mais um programa tão badalado quanto o de vocês. esse mapa da Larissa foi para o artigo? Não, não foi. Podia ir com o Brasil colorido. Ah, é. Na verdade, eu vou até propor depois para a Larissa que a gente tenha dois artigos, porque o que vai para a Journal Abonement Spine vai acabar sendo uma versão mais resumida, que é o que eles querem, mas acho que ela tem material para a gente fazer o outro, um outro artigo, né, Larissa? Acho que a gente, depois eu vou conversar com ela sobre isso, a gente já vai ter o artigo da revista de fator de impacto alto, mas vai bem resumido a parte da descrição. E eu acho que a gente podia fazer algo maior, mais amplo, até aqui para o Brasil mesmo, lembrando que a nossa revista, a revista Advanced Rheumatology, está com um fator de impacto bem interessante, bem considerável, e que esse é um assunto que interessa muito a nós, nós reumatologistas, também, né, então, depois eu vou conversar com ela, porque ela já está com o artigo, né, encaminhado, mas acho que a gente tem material para um outro artigo, né, Marissa? Parabéns. Tá certo, obrigada. Tá bom. Então, eu vou passar agora para a minha parte aqui, né, minhas considerações aqui como presidente da banca. Então, a Larissa é uma aluna de mestrado extremamente proativa, dedicada, inteligente, com muita iniciativa, eu diria que ela, ela, ela percorreu esse caminho praticamente sozinha, no meu caso, queria fazer uma participação especial, ela colocou na cadeira, e, então, ela me procurou um pouquinho antes da pandemia, né, antes da gente imaginar tudo isso que estava a caminho ainda, e aí ela, ela foi um atologista, procurou, e aí ela já veio com a ideia do que fazer, porque ela já tinha, né, tido essa descoberta, dessa paciente índice aí, ela já tinha feito, já vinha caminhando nesse sentido, e ela já estava, então, com o trabalho muito bem encaminhado, e aí nós conversamos, logo depois veio a pandemia, ela acabou entrando, a seleção dela aconteceu junto com aquele grupão ali, que entrou para estudar COVID, né, mas a Larissa já tinha o trabalho dela bem estabelecido, e acabou que a Larissa, ela, esse foi um momento bem difícil, porque, assim, eu normalmente seleciono, lógico, um número limitado de alunos, né, porque a gente não tem tempo infinito, né, então tem que ter um número X de alunos, eu tinha falado para a Larissa, vamos aguardar, porque você vai entrar, porque geralmente eu fico quatro, cinco alunos, e foi aquele momento que entrou aquela enxurrada de alunos, né, que inclusive por isso que tem essa enxurrada de qualificações e defesas esses dias agora, então, a Larissa, acho que eu não pude destinar ela o tempo que eu gostaria de ter destinado, o tempo que normalmente a gente destina aos alunos, porque ela entrou no meio desse torvelinho aí da pandemia, não só da emergência assistencial que a gente teve que assumir, mas também de muitos projetos caminhando ao mesmo tempo, mas ela, ela caminhou de forma muito, muito autônoma, então ela, eu posso dizer com certeza que a Larissa foi a aluna que menos me demandou, porque ela já vinha com tudo pronto, né, então eu só olhei e falava, tá ótimo, tá muito bom, né, então um pequeno direcionamento ou outro, como eu disse no início, eu acho que a Larissa poderia, com esse material que ela tem, fantástico, né, que vai para uma revista com fator de aluno, então ela poderia ter feito um doutorado, porque ela é uma menina que tem capacidade para isso, já vem com a bagagem, ou desenvolveu, porque eu já conheci ela, assim, né, com essa bagagem, essa capacidade de escrita, ela escreve muito bem, com muita facilidade, se comunica com a facilidade imensa, então eu acho que ela, eu só tenho elogios para ela, né, ela tem uma, ela concluiu o mestrado dela dentro do tempo hábito, ou seja, não foi, não teve nenhuma necessidade de modificação por causa da pandemia, manteve suas atividades assistenciais no SARA, e desenvolveu tanto a parte dos créditos, quanto a parte da dissertação, e o artigo, né, de uma forma brilhante alguma, eu agradeço muito a Larissa pela oportunidade de estar com ela nesse caminho, embora, como eu tinha dito, ela trilhou esse caminho praticamente sozinha, né, minha função foi realmente só direcionar o que fazia, eu diria mais, do ponto de vista burocrático dentro da universidade, eu agradeço e congratulo muitos colegas de banco, o Carlos, né, que a Larissa foi a primeira pessoa que ela escolheu, né, quando foi, vamos escolher a banca, ela tinha tudo com relação ao Carlos, né, e a professora Laila, porque eu tenho imensa admiração, por aceitarem estar aqui conosco, e parabenizo o nosso programa de pós-graduação, nosso programa de pós-graduação em Ciências Médicas é um programa jovem, mas já, jovem, mas maduro, né, então jovem, mas com uma participação importante, uma produção científica muito grande, né, um programa muito bem qualificado, e, assim, esse tipo de a gente ter esse material aqui como mestrado, isso aqui mostra a importância e a consistência do programa, né, enquanto os outros programas, isso aqui é um doutorado, ainda mais uma publicação, né, então, assim, isso mostra quão qualificado e consistente esse programa é, e a qualidade dos alunos que participam dele. Eu parabenizo o Sara também pela possibilidade, né, da produção desse material de alta qualidade, então, nós temos, o Sara é um serviço de excelência, e só por estar dentro do serviço de excelência, a Larissa pode fazer isso, né, aqui também está conosco o Bernardo, né, que também fez, está aqui na plateia, que é colega, ex-colega de trabalho, né, da Larissa e do Sara, e que também desenvolveu o seu material, por estar lá dentro. Mas eu acho que o Sara, aqui fica o meu recado, né, e Bernardo, tudo bom? O Bernardo foi um grande incentivador aqui da Larissa também. e eu deixo aqui o meu recado ao Sara, que eu acho que o Sara tem possibilidade de produzir cientificamente muito mais do que produz, né, acho que o Sara tem condições de produzir bem mais, tem material, tem material humano, tem pessoas brilhantes como Larissa, que está lá agora, o Bernardo, que esteve lá no corpo do Sara, e eu acho que o Sara pode caminhar para a produção científica muito maior, e assim, e eu acho que nós aqui, né, professora da Universidade de Brasília, estamos disponíveis para parcerias sempre que requisitados para isso. Mas assim, só falando com relação a essa questão do Sara, essa é a minha opinião, né, que a gente tem muito, muito, muito um serviço com uma quantidade de pacientes e uma quantidade e um acesso à parte laboratorial muito, muito marcante, muito, muito diferente do restante, né, da rede assistencial, e eu acho que a gente tem muito a trabalhar em conjunto. Então, a gente, eu estava falando isso, parabenizando o Sara, e assim, parabenizando você, Larissa, porque assim, você foi extremamente ética, correta, preocupada o tempo todo com os detalhes do trabalho, do documento, da estatística, de tudo, né, então assim, só tenho a parabenizar. É uma dissertação de um tema importante, é um assunto que, a primeira descrição da literatura, né, de uma família desse tamanho e a primeira descrição brasileira, então, não tem dúvida da importância, eu só tenho orgulho pela oportunidade de orientar esse trabalho. Eu vou pedir o recesso, então, para a banca, né, nós vamos sair dessa sala, a banca, o Ricardo vai nos tirar, e vocês vão ficar aqui. Tá certo. Já voltamos. Tá bom, obrigada. Oi, voltamos. Larissa, agora prepare-se aí, porque, por unanimidade, você foi aprovada, viu? Então, a Larissa agora é a mais nova mestre em ciências médicas pela Universidade de Brasília. Vai, sorriso para a foto. Aí, ó, tem isso. Ai, obrigada. Vamos abrir agora para as suas considerações finais. Ai, obrigada, queria agradecer a todos, agradecer a professora Alicia, que me ajudou bastante, apesar dela achar que teve pouca participação, mas, na verdade, ela ajuda muito. ela tem um pensamento muito claro, umas orientações muito claras que colocam a gente no rumo de uma maneira que as coisas fluem de uma maneira tão boa. Gostaria de agradecer ao Bernardo, também, que ajudou no trabalho, que nós trabalhamos juntos. Gostaria de agradecer à banca pela disponibilidade, pela disponibilidade do tempo, da leitura, pelas considerações. Ai, eu estou muito feliz, queria agradecer a todos e acho que é isso mesmo. Larissa, você tem que estar feliz mesmo, porque, assim, é aquilo que o Carlos disse no começo, né, é um feito, ainda mais, no momento que a gente viveu e vive, né, um momento complicado, né, eu acho que qualquer um que conseguiu levar a sua vida adiante, né, não parar com aquilo que tinha planejado, manter a cabeça boa, né, fazer um mestrado nesse período, ainda mais o seu com essa importância que tem, né, eu volto a dizer, eu acho que você poderia ter feito um doutorado, você é uma pessoa extremamente, assim, capaz, e, assim, quando você fala assim, na verdade, você dá o direcionamento, para mim, na minha visão, o orientador de pós-graduação, ele deve ser um orientador, né, não é uma profissão de graduação para sentar ali e pegar na mão, é orientar o caminho, né, da pessoa nesse processo, e você seguiu esse caminho maravilhosamente, tem que estar feliz, tem que estar orgulhosa, assim, pela sua família, seus amigos, pelo apoio aí, por você estar aqui, com certeza, representando um grupo grande, e, assim, eu desejo que você dê continuidade à vida acadêmica, eu acho que você deve, assim, agora você está terminando o mestrado aí, já com a sua publicação encaminhada, vamos conversar sobre, outras, primeiro agora, nesse momento, né, fazer as correções do material para finalizar, e aí a gente pensar em outras publicações, além da que já está submetida, e quem sabe voltar para o doutorado, né, Larissa? escolher a área que você quer estudar, porque eu acho que você tem uma vida acadêmica aí pela frente, né, e, assim, né, espero que você realmente, parabéns pelo título de mestre, mas a gente espera você aqui para o título de mestre. abre um conhecimento que, na verdade, fica guardado, né, a gente fica, aprende coisas tão novas e aprende muita coisa sobre a genética médica, então, acho que foi muito bom. espero também voltar para o doutorado, mas agora eu vou dar um respiro, dar um respiro. Dar um respiro, publica, depois você volta, né, descansa, pensa o que você quer fazer, como você fez agora, tudo muito planejado, tudo muito tranquilo, e é por isso, né, que esse resultado é maravilhoso aí. Então, é isso, com isso eu encerro aqui, né, a nossa, a nossa sessão, então, da defesa de dissertação de mestrada Larissa, e agradecer a todos, agradecendo a todos que estão aqui na audiência, e desejando a Larissa aí uma vida acadêmica longa e produtiva, viu, Larissa? Obrigada. Se o meu presente não chegou, já deve estar chegando. Obrigada, professora, obrigada a todos. Um beijo para você. Um beijo para você mais. Obrigada. 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 Valeu, tchau, gente. Obrigada. Pode deixar o vídeo público, tá bom? Só para confirmar, pode deixar o vídeo público, tá bem? Obrigada. Obrigada, tchau. Obrigada. Marabéns. Tchau. Tchau, Tiana. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.